E câmeras de segurança flagram um ladrão furtando ferramentas de um carro na Vila Monticelli, aqui em Goiânia. A gente tá vendo imagens aí do circuito de segurança, olha só, o ladrão, né, ele chegou e estacionou ali atrás do carro da vítima. A gente vê a moto exatamente ele manobrando ali, parando no espacinho entre dois carros. Um dos carros ele vai roubar daqui a pouco. Ele ficou parado ali por alguns minutos, observando o movimento, vendo se tinha câmeras de segurança, mas não viu essa que tava do lado oposto da rua, viu também se tinha algum porteiro, algum trabalhador ali vendo o movimento dele. Primeira coisa que ele faz, ele abre o porta-malas do carro, a gente tá vendo aí que ele abriu, conseguiu arrombar o porta-malas. E roubou, tinha roubou as ferramentas, né, isso porque o dono do veículo trabalha com decoração. E o bandido, olha só, infelizmente levou todo o material de trabalho dele, ou seja, levou o ganha-pão desse pai de família, né. E agora se alguém puder ajudar, você conhece essa roupa, essa moto, alguém que tem o mesmo porte físico, vamos ajudar na investigação e ajudar a recuperar esse material? Vamos denunciar no 197 da Polícia Civil ou então no 190 da Polícia Militar. Vamos ajudar aí esse trabalhador que perdeu todo o material de trabalho.